O Mais Pecuária destaca a previsão do tempo. Recentemente foi emitido um alerta especial para a região central do país por causa da seca, do calor. Esse alerta ainda está valendo. A onda de calor segue até pelo menos o final de semana no centro-oeste. Em Brasília, a repórter Berenice Leite conversou com o meteorologista-chefe do IMET sobre o clima. Vamos ver. O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia. Uma onda de calor histórica com temperaturas de 40 a 44 graus quebrou recordes de mais de 100 anos. Este meteorologista explica que o calor intenso se concentra principalmente na região central do Brasil. No interior de Mato Grosso do Sul, por exemplo, os termômetros chegaram a marcar 44,6 graus. A gente está com uma onda de calor muito forte, muito intenso, pegando em grande parte do Brasil, na parte central e sudeste do Brasil e também parte da região norte, no Paraná. E essa onda de calor é devido também um bloqueio da atmosfera que vem ocorrendo desde o mês passado entre a Argentina e o Rio Grande do Sul. Os ventos fortes na alta atmosfera fazem uma barreira, não deixam as frentes fias passarem para o norte. Daí, começa a predominar esse ar quente e seco na parte central do Brasil, do jeito que está predominando e causando temperaturas elevadas de 40 até 44 graus. Mas, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, esses dias calorentos estão chegando ao fim. A expectativa é de que chova ainda neste sábado na região central e sudeste do país, com condições de temporais e queda de granizo. Já nas outras regiões do Brasil, a chuva deve chegar mais amena, não com tanta frequência e só a partir da semana que vem. Então, a gente vai ter um impacto grande nas temperaturas aí, porque estão muito altas, locais com 7 até 10 graus de temperatura acima da média histórica. E aí, as temperaturas vão voltar à situação normal. Mas, enquanto isso não acontece, o produtor deve aguardar, já que a umidade do solo ainda é muito baixa. E só depois das primeiras chuvas, será possível iniciar o plantio. Bom, aí já começa o período do plantio para eles, eles estão só esperando as chuvas chegarem. Essas chuvas chegando, os produtores rurais e agricultores vão se planejar melhor como devem plantar agora, porque agora já começa realmente o início do período das chuvas. Nas regiões centro-oeste e sudeste, os produtores rurais já estão na expectativa para o início do plantio. De Brasília, Berenice Leite.